Então, essa foi a lâmina que nós forjamos ontem, né? Eu estou pretendendo fazer uma mini katana dela. Então, é uma Samai batida invertida. Ela foi colada, imprensada e depois virei ao contrário e bati ela invertida. Por isso, ela deu bastante efeito assim. Então, é bastante difícil de fazer, porque na maioria você perde o material, porque acaba abrindo. Mas essa deu bem certo e ficou ótima. Então, além de ela ser uma Samai, ela está com um aço 1095 no meio. Depois que eu fiz a lâmina, eu cortei e pus o 1095 no meio e fechei. Então, agora ela está pronta para desbastar e fazer o resto. Então, essa é uma faca aqui que meu neto Bruno revelou, né? Um esquema um pouco diferente do que nós estávamos fazendo. É uma faca de 600 camadas, um damasco de 600 camadas. Ela tem uma média de 5,5 mm de espessura. Acho que 26, 27 de lâmina. Então, é uma faca que vai ficar muito bonita depois de pronta. Ela já está linda, né? Então, aí, se alguém se interessar depois, eu vou pôr um cabo nela, vou pôr, deixar ela pronta e vou refilmar e botar ela para a venda. Certo? Então, é isso aí. Estamos chegando mais perto, cada vez mais perto da perfeição. Obrigado, pessoal.